Esse pijaminha aqui, e eu lembrei de Orlando, gente, bateu saudade, bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Tô organizando várias coisas, galera, várias coisas, meu Deus, planners e mais planners e contas, né? E eu uso sempre, ó, o caderninho da Ju, do Caderno Inteligente, tá sempre comigo, é muito bom, eu adoro. Então, eu destaco, assim, as folhas, né, e aí eu anoto tudo que eu preciso e depois eu coloco, então eu acho muito prático, eu gosto bastante. Quem ainda não tem, vai comprar material escolar, é uma boa opção, eu uso sempre esse pequenininho, mas também tem a versão grande pro colégio, eu acho muito bom. Ai, mãe! Vai! Pega, Pepa, aí, Pepa! Aí, Pepa! Aí, Pepa! Aí, Pepa!